Debate Informativo Debate Informativo O que fazer para um ano eleitoral pacífico? 2012 é o ano das eleições presidenciais e legislativas acopladas, conforme prevé a Constituição aprovada em 2010. De experiência, cá e em África em geral, as eleições tornaram-se um quebra-cabeças, um momento que reviva o espectro da guerra civil com o seu cortejo de pragas humanas. Mortos, destruições, deslocações em massas de pessoas, enfim, tudo quanto se repugna da desordem, da instabilidade. O exemplo mais próximo de nós, em tempo e geografia, é sem dúvida a República Democrática do Congo. No lugar de consolidar a paz e a democracia, o pleito organizado por uma Comissão Nacional alegada independente e apoiada pelo governo, acabou por ser desacreditado por uma entidade de paz e verdade, como o coletivo do Episcopado Católico. No nosso país, o pesadelo de 1992 impera ainda em muitas mentes. Tivemos que esperar até 2008 para repetir o exercício sem as consequências trágicas anteriores. Evitamos as eleições presidenciais apontadas para 2009, acumulando-as para o presente ano, já dentro de um sistema eleitoral revisto. A paz aparenta reinar e o seu corolário mais atraente que revesta a forma de um visível crescimento económico. Em 2011, o funcionário da meta eleitoral deu sintomas como as manifestações e crispação ímpar entre os grandes atores políticos à volta da revisão da lei eleitoral. Superou o antagonismo por um arranjo político de última hora, dialogando a jeito de varinha mágica. Poupar-nos-á da sina antiga, com a mesma eficiência, neste ano em que, de costume, mesmo o debate aquece pela circunstância. Como os principais atores políticos estão a preparar-se nesta perspectiva? Como são os respectivos meios, materiais, financeiros e humanos para a condigna participação nas eleições? Condigna quer dizer, envolvimento cabal no processo. A partir do registro dos candidatos, a observação nas assembleias de voto, a contagem dos resultados e a aceitação final dos mesmos, sem ondas, quando se é derrotado. Como se apresenta o quadro institucional entre a batota, geradora de protestos legítimos, e a lisura, garante de credibilidade e inconsciência? E os cidadãos, quais são as vossas expectativas em relação ao papel dos atores para um ano eleitoral globalmente pacífico? Eis a pergunta a todos, dando voz em primeiro lugar, hoje, aos partidos convidados ao estúdio, isto é, aqueles representados no Parlamento, em função dos resultados recolhidos nas urnas em 2008. Eis o debate. Muito bom dia, sejam bem-vindos a este encontro, a este debate, onde estaremos a falar das eleições em 2012. Este painel de convidados integram o Sr. Presidente Ngolla Cabango, ele que é o Presidente da FNLA, e também da bancada parlamentar, da atual bancada parlamentar dessa força política. Muito bom dia, Sr. Presidente, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite, bom dia caros ouvintes da Rádio Confiança, desejo a todos boas saídas e boas entradas. Está em representação da UNITA, a jurista Mihaela Neto-Weba, membro da Comissão Política deste partido. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, caros ouvintes da Rádio Eclésia, muito bom dia aos caros participantes neste debate. Em representação do MPLA, o Sr. Walter Filipe, membro do Comitê de Especialidade dos Juristas do MPLA. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, caros ouvintes, muito bom dia, caros participantes do programa, muito bom dia, caro jornalista. Pela nova democracia, o Sr. João Castro Freedom, que vem em representação desta força política, muito bom dia. Muito bom dia, Rádio Eclésia, pelo convite e endereço, portanto, os votos de bom ano 2012 ao povo de Angola e também felicitar a todos os colegas aqui na sala para o debate. Obrigado, Rádio Eclésia, muito bom dia, muito bom dia, caros ouvintes que querem colher as primeiras impressões quanto ao pensamento político que o seu vizinho. Muito obrigado. O Sr. João Castro Freedom é assessor do Presidente da Coligação para os Assuntos Políticos e Eleitorais. Esteve também, até a instantes, aqui nas nossas instalações, o Sr. Manuel Mochito, que vinha em representação da PRS, do PRS, do Partido de Renovação Social, mas não poderá acompanhar toda esta discussão devido a uma situação que lhe aflige, uma situação pessoal, enfim, aproveitou a oportunidade para também deixar aqui este sentimento que, naturalmente, vai provocar um vazio nas abordagens das questões, mas deixando aqui este pedido de desculpas, não só aos participantes como aos nossos rádio ouvintes. Ora bem, antes de começarmos, então, a abordar este tema de hoje, que será o que fazer para termos um ano eleitoral pacífico, vamos recuperar uma matéria que foi divulgada no início desta semana e que poderá, talvez, lançar balizas para a abordagem deste tema que envolve toda a nação. A vossa especial atenção para esta reportagem que foi produzida pela jornalista Esmeralda Chiaca. De acordo com a esposa, o jovem que em vida atendia pelo nome de João Agostinho. João tinha 25 anos de idade e encontrou a morte 14 dias depois de ter sido agredido por indivíduos supostamente ligados a J.M.P.L.A., amando da sua própria mãe, uma dirigente da OMA. A agora viúva, Madalena Vitoriano Usage, conta que tudo começou em vésperas do Natal. Estava estragada a coluna, forrou com a bandeira da Unita. A mãe, quando chega, encontra a coluna, forrado com a bandeira da Unita. Para também tirar essa bandeira da Unita que você meteu aqui, eu sou doente lá, você da Unita. Como é que vai trazer a bandeira aqui? Essa casa não é trevo. Espera, mata, entra com o teto da casa, que é para você levar a bandeira da Unita. O filho também não é demitido, senão, se você doente lá, eles doente lá só da Unita ou só da Unita. A mãe disse, não, liga o J.D. do R.M.P.L.A., sete pessoas ficaram lá no hotel sozinhas, se vêm dar soco, se vêm dar não sei o que. A misola, recalque, está tudo sangrado. Pegaram ele, ele levou lá a terra, no cupapata, levaram na unidade, depuraram lá e lhe trouxeram mais de novo. Eu fui trabalhar, sei que se eu trabalhar, veio. Disse, Madalena, parece que está me doer. Diz, está te doer como então. Pegou a água, se despejou na cabeça, lá para uma hora, ficou quase a lançar. Liguei para a mãe, veio, quatro horas que a mãe veio, levamos no hospital na Glórias, levamos na cara para dar banho, ficou a assistir casa. Quando eu fui acabar a dar comida, encontrei a mãe dele, eu estou já mudada, fui ver, pah, o joãozinho acabou de morrer. Madalena conta igualmente que a mãe da vítima não chegou a ser detida por interferência de terceiros. Fui avisar a família, o cadáver aí me levaram na polícia, não sei que me levam na polícia. Expliquei o mesmo jeito que eu estou a explicar aqui, também a mãe explicou, disse não. Eu não mandei bater o filho, eu que peguei um soco, dei no meu filho do nariz. Daí também, eu doendo, pera, não sei se será onde. Disseram, não, você é a mãe da alma, não pode estar preso, tem que sair. Daí lhe tiraram, pegaram e levaram também na alma, a deles mesmo também que anda com ele. Madalena diz ainda que a morte do seu marido vai provocar transtornos à sua vida e na dos seus filhos. Ele é que sustentava a casa, também no teu pai, no teu mãe. Uma das vizinhas do casal diz que ainda chegou a aconselhar Dona Bela, a mãe da vítima, a não agir daquela maneira. Eles ficando aí a se puxarem. Estamos já com a nossa cervejinha na mão, dia de festa. É para chegar, tem essa vossa luta, não sei o que. Nós pensamos que acabou. Afinal, a mãe daí pega no telefone e liga. Sete moços vieram, também já estavam empregados, pancadas com eles. Falei, Dona Bela, se preocupam, sabe onde é que levaram o prata? Ela disse, é só para não existir mais briga aqui em casa. Quando o filho vem, vão me chamar, mano. O mano prata já veio, vim, eu o quê? Ah, mano, me espancaram muito. Eu disse, a beira vez, como lhe fizeram, é próprio. Eu disse, não é próprio. Você sabe que teu filho sofreu agora uma cizeriana. Tinha feito um acidente. Familiares e amigos lembram-se, com pesar, do falecido. Ai, mãe, quem fala muito? Sinto muita dor para ele. O seu comportamento, por acaso, o menino na rua é um menino invisível. Sai de casa para serviço, serviço, casa. É um menino que não ficava assim, conforme está ocorrendo a situação da juventude hoje. Principalmente nos vizinhos também deixou uma mágoa, porque uma coisa dessa não pode ser feita dessa maneira. Porque a pessoa nasce a criança, mas não nasce o coração. Familiares e amigos de João Agostinho João, falecido no último fim de semana no bairro Simeone Mucune, no Quilambaquiache, depois de ter sido agredido por indivíduos supostamente ligados à JMPLA, amando da sua própria mãe. Informações escolhidas no local dão conta que Dona Bela encontra-se sob custódia da OMA. Na sequência ouvimos também um dos membros do falecido, os membros da família do falecido, por acaso até o pai, que também deixou aqui a sua impressão. Não sei se para podermos perceber, vamos ouvir também a intervenção do pai então. Começo-me a me tratar com o meu filho da agonita, que hoje como pai também é sujo, que? Andava a me discutir, andava a me... E essa discussão será mesmo só por... Entra a mãe... Pois... Era de onde andava a discutir. É verdade, até que para a minha nora não posso meter. Eu meu filho nunca discuti com ele nem nada. Portanto, isto é o relato de uma situação que envolve uma família. E são membros muito próximos. Estamos a falar de uma mãe e de um filho. Não sei se foi perceptível, mas a mãe acabou por se envolver diretamente com o filho, numa altercação devido à colocação da bandeira da UNITA, de uma força política, em sua residência, segundo a intervenção do pai. Era uma situação que já vinha de muito tempo. Não havia um clima entre a mãe e o filho. Estamos, em função desta matéria que foi produzida pela nossa equipa de reportagem, eu queria perguntar aos presentes. Estamos em presença de um ato isolado, ou é tão somente o reflexo de uma sociedade que ainda não conseguiu encaixar as peças? Ainda vive no espectro do passado? E, sendo assim, há de facto intolerância política que poderá minar todo um processo político que se deseja pacífico em 2012? A pergunta vai, enfim, está colocada e abertamente poderemos intervir. Mas, como a donícia partiu da UNITA, não sei se a doutora Mihaela gostaria de dar o pontapé de sair, então, nesta abordagem. Muito obrigada. Eu acho que, apesar de alguns setores da sociedade tentarem dizer que se trata de um ato isolado, claramente que não é. E não é porque, um pouco por todo o país, nós temos recebido várias denúncias de situações idênticas. Assassinatos políticos, agressões físicas e psíquicas, exatamente pelo facto de serem militantes da UNITA. Por outro lado, a destruição, o roubo e a destruição da propriedade de militantes da UNITA. E, infelizmente, a quando da CPI que foi feita no AMBO, os deputados, maioritariamente do MPLA, que compunham a Comissão Parlamentar de Inquérito, chegaram à conclusão de que não havia casos de intolerância política, mesmo com os relatos que foram feitos. Qualquer jornalista poderia pedir as atas e as gravações e ver que a questão do AMBO era extremamente perigosa. E, um pouco por todo o país, acontece isso diariamente. Luanda, até 2012, janeiro de 2012, estava imune a isso. Infelizmente, numa semana, foram logo dois atos. O primeiro foi a destruição de um comitê da UNITA no município de Cacoaco, em que militantes do MPLA, depois de terem visto um comitê da UNITA ser erguido e construído, foram lá, destruíram, levaram chapas, sob o olhar impávido e sereno da Polícia Nacional. Por outro lado, foi este ato que eu considero o ponto máximo da intolerância política, quando uma mãe deixa de ser mãe para se tornar simplesmente uma ativista política. Eu não consigo, como mulher, compreender como é que isso é possível. Eu acho que nenhuma mãe da Lima, que é a Organização Feminina da UNITA, seria capaz de mandar matar o seu filho por ele ser do MPLA. Doutora, mas relativamente ao relatório apresentado pela CEPI, que esteve no UAMBO, aquilo que transpirou para a imprensa é que todas as forças políticas concordaram em que não havia intolerância política. Não, não, não. Isto não corresponde com a verdade. Isto não corresponde com a verdade. O que aconteceu de concreto? Infelizmente, infelizmente, a nossa comunicação social, por vezes, deturpa as situações de tal forma, no sentido de fazer crer que a UNITA tem uma determinada posição, quando a posição é completamente contrária. E se a comunicação social fosse, de facto, livre, que não é, iria fazer um trabalho muito melhor feito, contactando a deputada Clarice Caputo, que foi a deputada que a UNITA indicou para fazer parte da comissão, e vai verificar que ela não concordava com o relatório feito pelos restantes membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pronto, essa força política que foi há bocadinho citada, o MPLA, não sei se quer refutar, ou concorda, de facto, que houve um tratamento desigual na apresentação do relatório que foi feito pela CPI. E já, juntando a esta questão, queria ouvir de si, Dr. Walter, se esta matéria corresponde, efetivamente, com um momento de intolerância política, ou é apenas a imprensa a empolar uma situação que nem sequer o MPLA tem em contato? Uma vez mais, muito bom dia. Antes, fazer uma pequena introdução sobre este tema, que vem, assim, abrir os debates relativos às eleições gerais em aula, que vão se realizar este ano. Quando nós falamos das eleições e da paz, é importante, antes de frisar, que a paz é um dos objetivos da República. A Constituição consagra isso com objetividade. Portanto, para que tenhamos a República que pretendemos, e o estado de democrata de direito que sonhamos, é, primeiro, necessário garantir este bem maior, que é a paz. Garantir com que as relações pessoais, as relações familiares, as relações sociais, religiosas, políticas, económicas, sejam elas pacíficas. E isto decorre de um exercício que deve ser feito por todos os cidadãos, por todos os órgãos, por todas as organizações sociais, e por todos os partidos políticos. Portanto, a paz é um objetivo de todos nós, porque para realizarmos a democracia, para realizarmos os negócios, e conseguirmos ter crescimento económico e desenvolvimento sustentável, é necessário, primeiro, obtermos e garantirmos a paz. E o MPLA concretiza isto como um objetivo, primeiro, como um objetivo que define a sua estratégia na atuação e na direção do país. porque só vamos conseguir realizar as eleições, e só vamos conseguir criar as condições sociais para toda a população, se, de facto, conseguirmos manter a paz e fazer da paz um bem maior. Doutora, essa réplica é para a senhora que está envolvida no caso. Não, não é uma réplica, é uma introdução, e estou aqui, no fundo, a apelar a todos os cidadãos angolanos, a todas as cidadãs e todos os cidadãos, que é necessário fazer um uso possível para garantir a paz, e principalmente a paz na família. Relativamente ao caso concreto, me parece aqui que nós estamos diante daquilo que tem sido já o esforço de todos os angolanos, que é a pacificação da família, e que decorreu até de um trabalho muito profundo relativamente à lei da violência doméstica. Portanto, é uma situação de, poderíamos considerar, intolerância familiar, intolerância na relação familiar, em caso de polícia, em caso de tribunais, e que devem ser, de facto, tratados. Agora, o motivo, as razões, a nossa peça não nos ajuda, porque até a própria jornalista frisa muito bem que é uma suposição, e me parece que é conveniente que os órgãos de polícia, a procuradoria, esclareçam isto publicamente, haja esta informação real e clara, porque é evidente que vamos preparar agora as eleições, e é necessário que na relação familiar e na relação social e política haja uma paz, haja melhor concordância e haja tolerância. Eu não acho que devemos politizar e nem polemizar um ato, até por uma questão de responsabilidade política, porque um pequeno ato pode ser, principalmente pelos políticos ou pelas pessoas que têm responsabilidades políticas e sociais, pode ser impulado e verdadeiramente criarmos aqui uma série de situações que poderão criar verdadeiramente uma situação que poderá sim isto ser significativa para a paz social. Eu acho que é compreensível a minha camarada da UNITA e a sua posição, mas acho que mais do que todos os partidos, a UNITA tem a responsabilidade de ter um discurso um discurso pacífico, mas mais do que isto, um discurso prudente e a história aconselha-nos. Relativamente à CPI, a CPI é uma comissão da Assembleia Nacional, não é uma comissão da UNITA, nem da FENALA, nem do MPLA. E, portanto, a Assembleia Nacional é o órdeno representativo do povo angolano e esta Assembleia Nacional, quando se pronuncia sobre um determinado caso, está a representar o povo angolano. Portanto, aquela comissão é uma comissão do povo angolano porque a Assembleia Nacional representa o povo angolano. E, neste órgão, fazem parte todos os partidos com assento parlamentar. De tal ordem que, da minha parte, fico, de certa forma, triste pelo posicionamento da minha ilustre colega jurista e militante da UNITA, porque a UNITA tem solidariedade institucional dentro da Assembleia Nacional e, para além disto, não podemos ver a Assembleia Nacional como um órgão partidário, mas como um órgão de convergência partidária, onde nela fazem parte todos os partidos do Conselho Parlamentar. Por isso, a questão do âmbito está ultrapassada. Agora, me parece que, e este programa é bem-vindo desde esse ponto de vista, é necessário termos um diálogo cívico, patriótico, no sentido de informar, informar os nossos concidadãos que, dado que as eleições é um pleito, não digo uma luta, mas é uma divergência, é necessário que comecemos até hoje muito mais um esforço no sentido de pacificar as famílias e a sociedade. E as divergências políticas, quer entre mãe e filha, entre marido e mulher, devem ser vistas sempre na perspectiva de que, em democracia, uma mãe e um filho podem ser de partidos políticos, mas isso não podem ser de partidos políticos de frente e podem ter um plano de governação do país de frente, mas isso nunca pode pôr em causa a dignidade, nunca pode pôr em causa à paz, o que significa dizer que o filho continua a ser o seu filho, a mãe continua a ser a sua mãe, o marido continua a ser o seu marido, no entanto, tem tão somente divergências de opinião, divergências de diálogo. Isto é que é importante nós referirmos, isto é que é importante nós dizemos da sociedade e nós, como MPLA, entendemos que o esforço de pacificação vai levar a muitos desafios, este, por exemplo, este caso que aconteceu em Luanda é mais um desafio para a pacificação e o que nós entendemos que devemos fazer agora no contributo para a preparação da realização das eleições é que os partidos políticos não só tenham um discurso de pacificação, mas que todos nós façamos o possível de realizar atos pacíficos e de, assim, pudermos ajudar em melhor consencializar as pessoas que estamos em democracia, devem ter opiniões divergentes, no entanto, devemos ter relações conciliáveis e pacíficas. Já se pronunciou, a Direção Provincial da Família de Promoção da Mulher já se pronunciou inclusivamente reprovando esta atitude da mãe e por aquilo que se sabe até hoje e pelas últimas informações colhidas inclusivamente a partir de uma conferência de imprensa promovida pela própria UNITA sabe-se que a mãe está protegida pela OMA portanto, informações que vão ser confirmadas depois. Sim, mas eu vou deixar é só para terminar parece que a doutora queria responder, não? Sim, é só para terminar essa vez. É só para terminar essa vez. Não, o que eu acho que tudo isto nós estamos a apresentá-la de uma forma são suposições suposições no sentido de que quando estamos diante de questões criminais porque isso é uma questão criminais nós temos que trabalhar com os factos por exemplo a detenção de um debate na pessoa deve ser feita pela polícia não é isso? sob a direção da Procuradoria Geral da República portanto, eu acho que deve a Eclésia e todos nós devemos fazer um esforço de investigação jornalística nesse sentido para obtermos as reais informações e se também for o caso solicitar a intervenção dos órgãos do Estado corretamente a Polícia e a Procuradoria para intervirem nesse sentido que eu acho e duvido que seja esta situação e temos os nossos concidadãos que dirigem esses órgãos e que estão no serviço da República e que têm tido um procedimento sério nesse sentido. Sr. Presidente que tem estado a acompanhar as transformações políticas no nosso continente há já há muito tempo partindo deste exemplo uma situação que continua a ser naturalmente acompanhada pela mídia em Angola como é que nós podemos perceber estes elementos que chamamos dentro da nossa política e se tem estado a acompanhar durante este período todo em Angola? Obrigado mais uma vez pelo convite eu queria igualmente saudar de maneira muito fraterna todos os ouvintes da Rádio Confiança e os compatriotas presentes neste debate assistimos nos últimos dias duas situações quase em simultâneo que nos levam a querer se não tomarmos algumas cautelas que podemos entrar numa espiral de intolerância política o caso do Folha 8 e do seu diretor William Tone todos nós vimos lemos primeiro eu tive conhecimento pela internet a partir de vários sites da internet e depois do Folha 8 reproduziu algumas imagens que chocaram algumas entidades do nosso país até aí está tudo muito correto os lesados fazendo valer os seus direitos constitucionais poderiam deveriam recorrer aos ormos competentes seja de polícia de justiça mas não foi o que aconteceu o que aconteceu assistimos ouvimos o birol político do empela mesmo sendo o partido que orienta o governo que forma o governo mas é necessário é imperioso separar as águas o birol político empela saiu-se com um comunicado que eu tive o cuidado de ler profundamente de analisar cujo objetivo era substituir-se as autoridades competentes era incitar um julgamento público e rudimentar do Folha 8 e do seu diretor estamos em presença de um caso de intolerância política logo a seguir o caso da mamada Roma e do seu filho da Unita é um ato criminal é um caso de polícia de tribunais diz aqui o jovem jurista mas o que é que nós assistimos e foi muito grave ouvir isso não foi desmentido dizer que a mãe assassina instrumentalizada ou não estava sob custódia da OMA e que a OMA iria pronunciar-se dentro de algumas horas dentro de alguns dias e aqui surge a pergunta será que a OMA é um órgão de justiça? Será que a OMA é um setor ou um departamento da polícia nacional? Eu acho que não portanto a OMA é uma organização feminina social do MPLA não sendo do MPLA como político como cidadão eu conheço bem os estatutos do MPLA conheço bem os mecanismos do MPLA e sobretudo os mecanismos disciplinais do MPLA como é que o MPLA tolera uma situação desta natureza? pendura toda uma sociedade deixa agudizar uma situação quer dizer os menos atentos só tem uma conclusão será que o MPLA está por detrás de toda uma campanha de intolerância política? Eu ainda não cheguei lá mas há uns que já chegaram lá movidos impelidos pelo comportamento do MPLA e das suas estruturas portanto eu acho que o MPLA devia ponderar melhor o caso Folha 8 e do seu diretor deixando a questão para os órgãos judiciais ou mesmo policiais e não instrumentalizar alguns setores livianos da sociedade que levantaram suas vozes de uma maneira inaceitável antidemocrática pedindo pura e simplesmente o lixamento do William Toné é o que se pedia sem se pronunciar a palavra no caso da OMA a OMA deve tomar consciência que ela é tão somente uma organização social do MPLA tem o seu espaço no MPLA tem o seu espaço à sociedade mas não se pode substituir aos órgãos de polícia nem de justiça portanto a FNLA condena de maneira mais inérgica o comportamento do birolítico do MPLA e da OMA porque nós queremos eleições pacíficas não se realizam eleições pacíficas num clima desde que está a nascer as eleições têm por finalidade em qualquer país que se assume democrático reforçar a democracia reforçar as liberdades individuais e coletivas e não produzir no fim tumultos mortos e destruição do país como estamos a assistir no Congo Democrático não é isso que a FNLA quer nós estamos a dar o nosso contributo estamos a envolver de tal maneira no processo com uma finalidade participar de eleições pacíficas justas livres transparentes e democráticas e qual é a imagem que a nova democracia tem de todo este processo? Bom muito obrigado mais uma vez dizer que aceitei participar nesse debate primeiro porque o tema é muito sugestivo e é um tema que sugere um debate muito profundo dos problemas ligados ao processo eleitoral que a Angola vai ter este ano lamento a questão que acabei de ouvir de um cidadão compatriota que foi morto quer seja por suas convicções políticas quer seja por qualquer extravagância ou erro de natureza porque ninguém tem que tirar a vida a ninguém simplesmente por causa da sua cor político-partidária e aliás os partidos políticos têm como objetivo primário a socialização do povo a consciencialização dos cidadãos etc etc e alguém arrogar-se a tirar a vida a um cidadão por causa da cor político-partidária este no mínimo deixa de ter o caráter e o significado de ser humano portanto e condenado de todas as formas certamente sugestivo como é o tema também gostaria subscrever a preocupação levantada pelo irmão Golo Cabango em relação ao barulho que se fez a tempestade que se criou no copo d'água relativamente a notícia sobre do Folha 8 que saiu no semanário do dia 30 e que depois ele própria Folha 8 retratou-se da situação e fez meia culpa na edição a seguir portanto eu acho que faltou um bocadinho de calma e um pouco mesmo ou mesmo faltou a vontade política do diálogo porque se constatou uma falha dessa natureza ao invés de se empurrar a nação para um ato mais ou menos daquela que nós ouvimos acompanhamos na imprensa etc devia-se procurar outros mecanismos de conciliação do diálogo e concertação para chamar a razão à direção daquele órgão e só em caso de reincidência é que se podia tomar alguma posição mas não aconteceu o que também lamentamos e subscrevemos as inquietações levantadas pelo deputado Golo Tabango portanto voltando ao tema porque o tema não é só a morte não é só o Folha 8 eu gostaria de dizer em nome da nova democracia que para obtermos resultados aceitáveis para o tema que nos propuseram é necessário a consciencialização de todos os atores políticos e todos os agentes nele implicados no sentido de se absterem de qualquer tipo de intolerância de se absterem de qualquer tipo de intolerância de evitarem qualquer tipo de revanchismo insultos provocações agirem no respeito mútuo ver que o outro é tão importante quanto nós mas caso o desculpa está a recordar o incidente recente na Assembleia Nacional que depois transpirou para a comunicação social e que envolvia militantes da UNITA e militantes do MPLA e não só com frases insultuosas e não só porque as eleições devem ser tidas como um fair play político eleitoral e não como um campo de batalha onde as pessoas se ofendem se faltam respeito porque ao cabo o fim o que queremos é paz social é harmonia nacional todos somos angolanos e todos somos necessários para os grandes desafios que é do desenvolvimento que esse país precisa então quer seja do partido A, B ou C somos angolanos e precisamos estar todos juntos porque vejamos o que é que acontece cada um de nós com a sua cor político partidária diferente estamos sempre ligados não pela angolanidade e pela constituição mas também por várias passagens das nossas vidas estudantis ou acadêmicas laborais e familiares porque as famílias cruzaram-se em vários setores então quer dizer se eu tiver que maltratar alguém porque tem uma cor de bandeira diferente ou partidária diferente se eu tiver uma nora um gênero e eu sendo de um partido e que a nora ou o gênero seja de outro partido vou ter que romper a relação a afetividade do meu filho ou da minha filha por causa disso não a cor político partidária deve estar abaixo dos superiores interesses da nação e dos angolanos esta é que deve ser a palavra de ordem para todos se queremos de facto ter eleições pacíficas e por outro lado é bom também lançar aqui uma réplica já que estamos na parte introdutória aos mídias porque os senhores profissionais da comunicação social às vezes subestimam o vosso próprio papel colocando-se no quarto do poder enquanto são o quarto do poder pelo menos eu na universidade estudei e respeito a comunicação social como quarto do poder e não quarto do poder e por que que eu digo isso digo isso porque uma informação da comunicação social mal transmitida a opinião pública porque vocês são o veio são a autoestrada da informação uma informação mal dirigida ela torna-se pode ter o caráter muito destruidor a semelhança de uma bomba atômica e no entanto os mídias em qualquer processo eleitoral que se quer pacífico tem uma responsabilidade acrescida agir com isenção com transparência com moderação e ponderação e também com muita sabiência o sensacionalismo pode ser fatal os políticos é que tem a fama nós os políticos às vezes temos a fama de levar o contentor da maldade porque provocamos isso e provocamos aquilo mas muitas das vezes esses contentores são nos postos através das informações que recebemos via mídia quem somos nós os políticos sem os mídias porque vocês são as autostradas mas essas são as vias pelas quais as nossas palavras chegam ao cidadão eleitor portanto nós enquanto nova democracia o apelo que lançamos é para um convívio sadio fraterno e que olhemos acima de tudo Angola e os seus superiores interesses para além dos nossos interesses pessoais e individuais esse é fundamental porque onde morreram um angolano ou uma angolana há sempre um déficit no 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 conto geral do número total de angolanos um continente um país aliás tão grande e tão despovoado queremos o crescimento da nossa população e se formos a nos reduzir por questões mesquinhas que são as cores político-partidárias então quer dizer estamos condenados a deixar que esse país se transforma num num corpo inerte que cada abutre virá extrair pedaço do céu um bocadinho para sobreviver isso refirma aos estrangeiros que estão ávidos de enxerem o nosso espaço territorial então nós temos que ter muito cuidado com essas questões que possam perigar a segurança humana e a própria convivência democrática que pretendemos muito obrigado já agora vamos sustentar desta última frase está relacionada com uma eventual ingerência externa ou ingerência externa nos assuntos internos do país será que este é um elemento que incita a violência ou temos em vista receio de perder as eleições não importa de que força política o receio de perder as eleições ou talvez o que está a acontecer são resquícios do conflito armado que recentemente terminou portanto essa é uma pergunta que vai ser respondida depois da nossa primeira intervenção dos ouvintes ou seja eu recapitulo a minha pergunta a formulação é a seguinte a incitação à violência ou à impunerência política é fruto de uma ingerência externa aos assuntos internos do país estamos em presença de um receio letal e talvez de um tio de se perder as eleições não importa de que força política seja ou o que está a provocar incitação neste campo são os resquícios do conflito armado que terminou muito recentemente já agora vou abrir a linha telefônica para os nossos ouvintes liguem para o 222 44 3041 eu quero apelar aos nossos ouvintes que façam contribuições positivas vamos evitar ofender instituições vamos evitar palavras que sejam agressivas para aqueles que estão a dirigir o país e não só também para as forças políticas que querem entrar para a alternância do poder penso que tem alguém a mim alô muito bom dia bom dia amigo ouvinte alô bom dia o seu nome o que é que faz no dia a dia José André José André o que é que faz eu sou gestor de empresas gestor de empresas José André hoje estamos a abordar o tema o que fazer para um ano eleitoral pacífico onde não haja muita confusão não resistemos tumultos para evitar os cenários que tem estado a acontecer um pouco pelos vários pontos do mundo bem como cidadão creio que é importante que cada um pronuncie dê um parecer sobre o estado do país acreditem que não estamos felizes por mais que as pessoas digam que existem programas a gente vê uma série de maquetes mas na verdade não vivemos de programas nem de maquetes vivemos da realidade eu acho que os angolanos deviam ter a coragem de enfrentar todos os problemas de maneira pacífica com vista a consolidarmos a paz disse que estamos em paz mas não acredito é importante que o angolano tenha voz no seu país é importante que o angolano seja identificado como angolano é importante que o angolano seja realmente o dono da terra é importante que as políticas sejam claras que sirvam a toda todo mundo sejam abrangentes e que não venham apenas servir meia dúzia de cidadãos esta é a minha contribuição sei que muito há por se dizer mas estou completamente triste completamente abatido de como este país está a ser governado muito obrigado muito obrigado nós agradecemos então por essa intervenção pelo seu contributo liga para nós 222 44 30 41 e dê o seu contributo o que fazer para um ano eleitoral pacífico como é que poderemos ter um ano com eleições pacíficas sem tumultos e evitar as imagens que têm estado a correr pelo mundo de países do nosso continente que depois do pleito ou antes mesmo do processo eleitoral estão envolvidos em vários tumultos e confusões o seu nome e o que é que faz no dia a dia domingos para o nosso ligeiro desempregado domingos ligeiro o seu contributo antes de mais gostar de saudar os 4 convidados especialmente a doutora Michaela Webba e desejar que continuem a fazer a contribuição que têm feito eu gostaria primeiro de perguntar sem uma dúvida se é legal que contra um funcionário da CNS vai registrar os cidadãos que fazeram os cartões eleitorais e ele tira os dados e onde vão votar os cidadãos leva os dados consigo e diz para os cidadãos que depois vai fazer os cartões eleitorais depois de um ou dois ou se ela sabe se isso é legal ou não aconteceu em que zona já agora? eu falo do São Pedro da Barra São Pedro da Barra mais concretamente em que área residencial? município de Sambizanga com uma de Angola que no Ange ao lado da zona da refinaria petrólica de Luanda exato ok a outra questão é se com tudo com tudo que temos vivido como cidadãos e as prometas eleitorais que o MPLA fez na véspera passada na véspera eleitoral passada se o MPLA vai fazer um balanço de tudo que prometeu ou se não vai fazer porque eu tenho visto que foram tantas prometas que eu já não se falei nada só fala de um milhão de casas que não se foi feita como cidadão não vi ninguém beneficiado até o momento e também um milhão de entregas que já não se fala nem um pouco água e luz vivo em carência eu como cidadão vou votar mas eu me pergunto voto em que benefício porque realmente aquelas pessoas que estão na Assembleia não têm ajudado muito não têm ajudado muito e não têm confrontado realmente aquilo que é o problema do cidadão eu gostaria de desejar bom dia a todos e que falassem muito mais dos problemas sociais e da realidade eleitoral que acredito eu que vai ser uma fraude uma fraude total obrigado muito obrigado pela sua participação Domingos Ligeiro ligue para 222-44-3041 já temos alguém em linha alô muito bom dia muito bom dia o seu nome o que é que faz Cardoso Gonçalves motorista senhor Cardoso estamos a ouvir ok eu queria desejar saudar os convidados aí em estúdio em especial o senhor jornalista que está com o Misericópolis muito obrigado ok e também queria dizer que eu estou de acordo com as palavras do ouvinte nesse caso o que falou do São Pedro de Tatar mas eu queria aqui reforçar também alguma coisa no Marcelão que acredito que tem muitos ouvintes também na linha que os problemas da intolerância política desculpe eu dou um bocadinho obrigado os problemas da intolerância política no país são os problemas que os próprios políticos deviam estudar com profundidade e pensar um bocadinho mais na pessoa humana porque as políticas são feitas para o benefício das comunidades e das sociedades acredito que em certos países os políticos quando fazem as suas políticas para conseguir os votos eles apresentam programas e esses programas podem não ser efetivados a 100% de acordo às promessas mas pelo menos que o cidadão tenha um feedback positivo daquilo que foi as promessas que os candidatos fizeram na véspera da campanha é algo que nós ainda não conseguimos viver tem porque o país é novo em termos de democracia não é os fatores ainda estão a tentar enquadrar-se mas acredito que quando alguém vai à luta tem a certeza do que é que quer fazer pois então queria dizer que mais uma vez a questão da violência política vai ser algo a ser trabalhado e eu peço muito agradecidamente aos elementos que vão trabalhar em particular que tendem mudar um bocadinho mais de seus comportamentos e as outras forças políticas também tendem lutar de formas a trilhar em um caminho positivo para o bem da democracia do nosso país e a paz muito obrigado muito obrigado Cardoso Gonçalves vamos aguardar por mais intervenções vamos ouvir aqueles que são parte integrante da abordagem deste tema o que fazer para um ano eleitoral pacífico muito bom dia quem está do outro lado e o que faz no dia a dia muito bom dia eu sou Helena Vitor desempregado Helena Vitor sim senhora sim senhor estamos a ouvir o seu contributo ok primeiro agradecer é um grande tema que está aí hoje no estúdio e saudar também todos quando estão presentes no estúdio mas eu queria fazer recordar o seguinte uma das razões da nossa luta armada era a liberdade a liberdade da nossa terra e a democracia mas hoje o que estamos a verificar é o contrário eu queria fazer recordar alguma situação ao senhor Ráter que está aí presente uma delas é o senhor presidente em Gola Cabão que está aí presente há 4 ou 5 anos atrás a casa dele tinha sido invadida por um jornalista por ter guardado um antigo combatente em casa dele sendo violado os seus direitos não é assim esse é um dos casos o outro num dos atos políticos que o senhor Bento Bento realizou na cidadela desportiva orientava os seus militantes de base e tantos do topo para que controlassem a UNITA milimetricamente milimetricamente eu espero que o senhor Walter depois me responda isso tudo que estou aqui a fazer recordar o outro caso é da morte de um secretário da UNITA o ano passado se a memória não faz foi em agosto ou julho no Bocóio e o caso está assim até agora a polícia nunca se pronunciou é o presente que estou a falar aqui fui agredido no dia 28 de outubro a quando da visita do presidente da UNITA na inauguração de um descomitado do Samizanga fui agredido com uma pedra na cabeça o secretário da Jura também desse município do Samizanga também foi agredido então o senhor Walter está a dizer que devemos tolerar devemos primar pela tolerância porque queremos uma democracia e todos esses atos que acontecem na base de democracia que estamos há 10 anos não é assim a verdadeira democracia ou a paz que temos há 10 anos só acontecem questões na base dos militares e outros partidos não do MPLA onde é que está a intolerância e quando o senhor Walter disse que o CPI que tinha ido no Ambo primava para não havia intolerância mas também deveria dizer que essa CPI era composta maioritariamente pelos deputados do MPLA quando é que vão fazer uma construção de uma equipa que seja a maioria de uma outra oposição não e quando saem resultados saem ao benefício do MPLA é mesmo o MPLA que está a governar o país é mesmo o MPLA por um lado a intolerância existe porque há uma orientação secreta isso tem que ser coerente e eu gostaria que o senhor Walter deveria iniciar por condenar primeiro condenar esse ato não foi assim não condenou nem o MPLA se pronuncia é ridículo nós teremos nós teremos de facto esse ano eleições na base da democracia na base do povo angoliano ter essa tranquilidade mas dessa maneira já está a haver indícios indícios de que isso vai piorar e eu também faço recordar que o senhor jornalista o comentarista da Rádio Flecha o Leonardo Silva já dizia há tempos atrás que os jornalistas se não forem imparciais haverá muito problema por isso nós devemos ser honestos para connosco mesmo para podermos condenar o mal caso ao contrário nós nós o povo angolano vamos continuar a se castigar através do entelar profanacionismo o senhor Walter está aqui não quer ter coerente falar aquilo que estamos a falar aqui queremos eleições livres e justas ganha quem ganhar vamos deixar de intimidar essa onda de intimidação tem que acabar tem que acabar porque senão vamos acabar e ir ao pior bendito muito obrigado muito obrigado vamos fazer uma pausa nos telefonemas porque existem muitas questões por responder eu começaria por si Walter foi diversas vezes citado aqui pelos nossos ouvintes e há temas que foram levantados os assuntos foram levantados aqui que estão diretamente ligados ao MPLA Domingos Ligeiro diz que ele quer saber já agora com a intervenção de todos os participantes se é legal que um funcionário da Comissão Nacional Eleitoral o assunto que está a decorrer na São Pedro da Barra tire os dados dos cidadãos na condição que acabou de fazer uma denúncia pensamos nós que deveria ser depois investigada e o caso está a acontecer junto da refinaria da Sonangolo fala das promessas eleitorais fazer um balanço antes do pleito eleitoral um milhão de casas um milhão de empregos prometidos pelo MPLA em 2008 Cardoso Gonçalves refere-se à intolerância política como uma situação que deverá ser minuciosamente estudada pelas forças políticas da nação o MPLA deve mudar o seu comportamento é a deixa de Cardoso Gonçalves eu disse que ele atribui as pensas desta atitude de incitação a intolerância ao MPLA o cidadão Ilana Victor fala dos motivos que estiveram na base da nossa independência que são a liberdade da terra e democracia mas refere-se a que há quatro ou cinco anos atrás a casa do engenheiro Mola Cabango foi invadida por jornalistas devido a uma situação que depois acabou por explicar fala de Bento Bento numa intervenção pública num ato que se realizou na cidadela desportiva e fala da morte de um elemento ligado à UNITA no Bucó e não sei se me poderão ajudar neste caso e ele próprio foi agredido na cabeça quando se refere a CPI diz que é montada circunstancialmente na base da proporcionalidade representativa na Assembleia Nacional e por isso o resultado do relatório pende em favor da maior representação política na Assembleia Nacional fala de uma orientação secreta e há indícios de piorar se a atitude não mudar portanto são várias questões que estão ligadas muito mais ao Walter Flito Obrigado caros ouvintes há algumas e é preciso esclarecer isso há questões que são questões da responsabilidade do executivo portanto do governo há outras questões que se dão de responsabilidade de um órgão independente que é a CNN e portanto eu estou a representar o MPLA de tal ordem que os meus argumentos poderão ser aqueles que decorrem da minha formação de especialidade e outras questões não vou pronunciar porque não me compete a me pronunciar o senhor Domingos Ligeiro Ligeiro relativamente aos cartões eu acho que deve fazer uma denúncia aos órgãos eleitorais e informar mas nesse caso desculpa Walter a denúncia já foi feita publicamente foi feita uma denúncia eu penso que agora é o momento da instituição começar a fazer uma criação deve fazer essa denúncia e pela informação que eu tenho não deve haver esse procedimento portanto ninguém poderá aceitar que um cidadão qualquer de qualquer partido venha solicitar os seus dados eleitorais portanto os dados eleitorais são da responsabilidade da CNN e só a CNN deve com transparência com lisura e com responsabilidade tratar esses dados por isso é uma questão que deve ser tratada com uma certa seriedade porque poderá haver problemas nesse sentido relativamente a questão da tolerância e intolerância aquilo que nós estamos a falar é uma questão de trabalho é uma questão de educação é uma questão de formação e todos nós vamos estar preparados para contribuir no sentido de realizarmos as eleições e que elas sejam pacíficas e melhores do que as eleições de 2008 as eleições de 2008 do ponto de vista da tolerância não houve atos significativos e portanto eu acho que o povo quando quer o consegue e eu tenho certeza absoluta que de facto nós vamos conseguir porque a paz e porque as eleições continuam a ser um objetivo de todos nós e todos nós queremos que se edifique o Estado no crato de direito relativamente à questão da liberdade e à questão do comportamento isso é subjetivo as pessoas têm os seus pontos de vista e eu tenho um pensamento diferente em relação ao posicionamento de alguns ouvintes o que eu acho é que Angola está a ser muito bem dirigida para o Empelá e tudo isto é evidente a questão das promessas eleitorais a promessa nem sempre ela é cumprida na sua totalidade nós sabemos quais foram os constrangimentos que levaram o Empelá e concretamente o governo a não cumprir com algumas progressas nós desde 2008 a 2012 fomos impostos uma crise financeira que é internacional mas também que é em Angola não é um argumento muito sério e é preciso se esclarecer à população que nós tivemos problemas de pontifíadas receita a nossa grande receita ao nível de 95% é o petróleo e o petróleo teve uma altura em que o seu preço foi reduzido desde 150 dólares a 30 dólares e isso de facto limitou o governo de continuar a realizar as suas obras e de continuar a financiar a economia angolana este é um argumento que é preciso ser analisado que é preciso ser muito bem discutido porque não basta ter vontade de realizar obras não basta ter vontade de cumprir com as promessas é necessário que haja dinheiro para as cumprir é necessário que haja meios para cumprir mas nós podemos ver as realizações que o MPLA está a fazer nós podemos ver concretamente o governo quem conhece Angola quem anda por essa Angola e quem tem estado a analisar e a digamos a ver o que nós estamos a fazer o que o MPLA está a fazer o que o Executivo está a fazer chegará à conclusão que para além de valer a pena cumprimos com aquelas que são as promessas mais importantes do povo angolano e que vamos continuar a cumprir a realização de um Estado democrático e direito a realização de uma economia que seja para todos e que integra a todos é um desafio um desafio a longo prazo e que acho que todos nós e não é só o MPLA e eu acho que a maravilha de todo este engenho na realização das promessas não é só o MPLA nós parabenizamos a oposição que soube trabalhar soube criticar quando foi necessário sobre avisar quando foi necessário os jovens angolanos que souberam trabalhar encontrar empregos e realizar tarefas as mulheres e os homens angolanos portanto eu acho que a realização de facto das promessas e de todas as tarefas que nós temos estado a realizar desde 2008 é fruto do MPLA mas é mais do que isso fruto do povo angolano porque todos nós estamos dedicados para que isto se realize e a questão da tolerância a questão da paz é também esse o desafio de todos nós nós vamos realizar relativamente a liberdade eu acho que o nosso ouvinte aqui é preciso esclarecer muito bem porque não se interroga a questão da liberdade em Angola hoje este caso essa situação está ultrapassada é um direito que se realiza quer do ponto de vista da liberdade de imprensa quer do ponto de vista da liberdade de manifestação de reunião da realização de partidos políticos portanto sobre isto não há problema outras questões mais objetivas aquilo que o meu ilustre camarada e primeiro secretário do partido referiu-se eu acho que todos nós devemos na política controlar os nossos adversários é evidente nós temos que controlar os nossos adversários senão os nossos adversários vão de facto vencer ou se não vão vencer vão criar-nos problemas isso é um discurso normal politicamente razoável o que acho que é muito mais importante em tudo isto é percebermos uma questão percebemos de facto quais são os meios quais são os mecanismos quais são as formas que nós vamos encontrar para que as eleições sejam pacíficas e aquilo que eu entendo que sejam os meios as formas e os mecanismos para de facto as eleições serem pacíficas primeiro deve haver como houve agora e muito bem em todo o processo de elaboração e aprovação da lei orgânica das eleições uma unanimidade nesse sentido uma unanimidade dos partidos políticos o que houve e nesse sentido também vemos que sim todos nós somos unânimes em que devemos trabalhar todos os partidos políticos todas as forças digamos vivas da sociedade trabalhar em conjunto para que as eleições sejam pacíficas esse é o primeiro ponto o segundo ponto acho que deve haver da parte do discurso da parte do debate um debate mais ponderado um debate mais cívico um debate mais patriótico e deve haver da parte dos meios de comunicação social uma atuação mais responsável uma atuação mais ponderável e uma atuação mais realista parece que aqui é importante nós termos em conta o nível de educação política e cívica da nossa população é necessário nós termos em conta os grandes movimentos que têm estado a acontecer desde digamos os países árabes agora os países africanos como Congo Nigéria etc portanto este ambiente internacional este ambiente externo de Angola é necessário ser refletido para que aquilo que nós pretendemos que sejam eleições livres transparentes e justas sejam elas pacíficas mas que todo este contexto internacional não seja e não influencie sobre maneira Angola e me parece que é aquilo que o nosso mais velho Angola Cabal bem disse é uma posição também da UNITA e da direção da UNITA e de todos os partidos com a coligação em que e aqui eu tenho esse posicionamento pessoal em que nós uma vez mais vamos realizar eleições e uma vez mais o povo anguano vai confirmar aquilo que quer que é a edificação do Estado Democrático Direito mas o Estado Democrático Direito com um substrato com a solidez de uma paz familiar e de uma paz social senhor presidente pelas intervenções dos nossos ouvintes que a que reteve e mesmo pela intervenção do doutor Walter Filipe muito obrigado eu começaria por responder a pergunta que foi aqui lançada pelo moderador do debate que dizia incitação à violência seria fruto de ingerência externa eu acho que quando nós nos referimos as ingerências externas estamos tão somente a criar ou a procura de fantasmas Angola faz parte do universo de países faz parte do mundo não é um país isolado é um país que tem fronteiras portanto tem vizinhos próximos e distantes e faz parte do concerto das nações portanto nós devemos seguir atentamente o que se passa no mundo em geral e de maneira muito particular aquilo que se passa em redor de nós há certas entidades quando se referem aos acontecimentos ocorridos na África do Norte ainda alguns que têm lugar no meio do Oriente na Síria por exemplo ficam assustados porque eles só se agarram às formas só estudam as consequências distúrbios destruições mortes greves manifestações e não têm o cuidado de analisar as causas a greve de trabalhadores têm uma causa é um ato de reivindicação de qualquer coisa ou de condições salariais ou de condições laboriais ou de outras coisas o que ocorre um pouco em certos países mais concretamente na África do Norte do Oriente e já aqui um pouco da Nigéria é fruto da falta de políticas sociais viáveis e visíveis hoje no mundo os povos reclamam por mais mais liberdade melhores condições de vida qualquer governo que não está atento a esse tipo de reivindicações evidentemente que se vê encostado à parede pois fala-se em fantasmas em imitações transportar coisas que não são próprias para os angolanos nós temos aqui em Angola as nossas próprias realidades é verdade mas também temos de estar atentos aquilo que se passa no mundo ver o que que os outros estão a fazer em certos domínios como é que eles resolvem certas situações sociais bem eu não quero ingerir as ações internas da Nigéria mas meus caros amigos a Nigéria é um escândalo de produção petrolífera a expressão é minha é um grande produtor de petróleo o maior produtor de petróleo em África em termos estatísticos reais olhem para a Nigéria em condições em que vivem as pessoas se não forem a Lagos na periferia da Lagos aquilo é uma lástima agora voltemos para Angola um dos outros grandes produtores do petróleo com uma receita fabulosa ainda há populações na sua grande maioria a viver em condições inaceitáveis de miséria senhor presidente não está não está a discordar com o Walter quando diz que não não e depois ficamos assustados quando há alguns movimentos quando há algumas magistrações algumas greves não está a pensar não na imitação do que se passou na África do Norte devemos é ter cuidado na gestão cotidiana do país resolver os problemas das populações aqui houve praticamente quatro intervenções que vão no mesmo sentido liberdade melhores condições sociais promessas não cumpridas bem o jovem Walter Filipe diz que o executivo fez o que podia e não fez mais porque houve muitos constrangimentos devido a crise financeira há semanas não há meses na Assembleia Nacional houve um debate interessante estamos a debater que são as internas Assembleia da vida dos deputados funções parlamentares bem aumento de alguns subsídios de salários e alguém um deputado do EMP ela insurgiu-se com uma frase que estava uma frase que estava num texto que dizia devido a crise internacional não a Angola superou há muito tempo a crise internacional não há crise em Angola e logo a seguir surgiu um deputado do EMPLA um dos melhores economistas que o país tem o EMPLA seja louvado por isso dizem meus caros amigos nós estamos a sonhar Angola ainda não superou a crise consequência da crise internacional tem estado a faltar a informação neste caso o incumprimento de certas promessas foram feitas não é tanto por falta de recursos é devido a má utilização dos recursos do Estado está a falar neste caso dos escândalos recentes que foram denunciados pelo Tribunal de Contas também um pouco por aí e o caso do BNA por exemplo escândalos que são denunciados não há um inquérito sério criam-se comissões de inquérito cujos resultados ninguém nunca viu nem escritos nem falados portanto o Executivo não está a cumprir com os seus programas sociais evidentemente há consequências bem mas voltando aqui o nosso tempo as eleições repito num país que se assume democrático devem ter por finalidade o reforço das liberdades individuais e coletivas o reforço do processo da democratização que é o caso da Angola Angola tem uma democracia nascente que deve ser consolidada também concordo que esse processo deva passar pela consolidação da paz aliás é um pouco o meu discurso cotidiano transformar a paz militar que já é quase efetiva quando digo quase efetiva cabinda ainda é o barril de botas e de balas aliás o chefe Estado-Maior das FAS o Viral Lunda ainda disse isso em Madias transformar essa paz militar que já é efetiva em qualquer outro território em paz política e social só assim que vamos criar as condições de uma convivência democrática na diferença programática e mesmo ideológica este tipo de clima para o qual todos devem contribuir para que realmente comecemos a preparar as eleições de maneira ordeira organizada pacífica e profunda demos a verdade e ele citou aqui um belo exemplo durante as negociações e aprovação da lei orgânica são as eleições gerais quero crer espero que a cultura que fomos capazes de imprimir de iniciar possa prevalecer só assim que teremos eleições livres justas e transparentes as leis que estamos agora que vamos agora abordar e aprovar depois devem servir para isso não para ludibriar as populações por isso é que é importante que cada um de nós sobretudo os autores políticos respeitem e apliquem profundamente as normas constitucionais respeito pelas leis aplicá-las rigorosamente concorda porque o clima de concórdia não virá a partir de decretos de simples pronunciamentos deverá ser uma cultura uma cultura no dia a dia crescer a vida no dia a dia e assim sim poderemos todos juntos começar um processo eleitoral que espero que no fim produza felicidade produza instituições sólidas democráticas que criem condições para que os angolanos possam viver em mais liberdade com mais liberdade tendo direito a palavra tendo direito a opinião que temos no país mídias independentes livres democráticos aí sim teremos algumas condições para o reforço da nossa democracia e para a preparação evidentemente das próximas eleições que se não forem anuladas serão cruciais tanto para o maioritário que vai querer manter seu poder como para alguns partidos de oposição no caso da FNLA que vai tudo fazer para evidentemente destronar democraticamente o MPLA doutora esta também é a visão da Unida antes de mais eu gostaria que entendêssemos que um processo eleitoral é pacífico se for democrático já foi aqui dito que a democracia é o regime político da paz e portanto o processo eleitoral pacífico é aquele que é democrático ora bem para termos um processo eleitoral democrático isto é pacífico é necessário que todos os concorrentes sejam tratados de modo igual e portanto nós começamos a tratar do processo eleitoral primeiramente na elaboração das suas regras agora estamos na fase de efetivação dessas mesmas regras e portanto como bem disse aqui o mais velho Golacabango é necessário cumprir a constituição da República da Gola é necessário cumprir a legislação eleitoral isto é a lei eleitoral a lei do registro eleitoral que nesse momento ainda está em vigor e portanto é necessário cumprir a legislação por outro lado a necessidade claramente de acabar com a cultura do Partido Estado portanto toda a tradição que nós temos desde as autoridades tradicionais os sobas a polícia a violação de direitos liberdades e garantias dos cidadãos essa cultura de não se distanciar não se diferenciar o Estado do Partido que está no poder isto tem que acabar nós só vamos ter eleições efetivamente justas livres democráticas e pacíficas credíveis também se se terminar com esta cultura do Partido Estado portanto temos que garantir medidas de pluralismo político na sociedade a todos os níveis portanto quando nós estamos numa sociedade que há um partido político que domina a sociedade do ponto de vista político económico social cultural portanto nós francamente não vamos estar aqui com mes medidas e dizer que está tudo bem e que vai correr tudo bem doutora como é que se consegue isso para o caso da Angola por exemplo para que haja um processo eleitoral pacífico esse distanciamento entre Partido Estado como é que é possível esse distanciamento entre Partido Estado tem que começar primeiramente pelo próprio Partido que está no poder tem de deixar de ter as atitudes que tem tem de deixar de confundir o que é do Estado com o que é do Partido e portanto vimos aqui e vários cidadãos verificou-se que o MPLA foi o mais visado verificamos aqui que há uma cultura de promiscuidade entre o que é partidário e o que é estatal tanto é que no caso que foi apresentado da mãe que esteve na origem da morte do seu filho foi levada as autoridades não policiais mas sim as autoridades partidárias no caso a OMA estava eu a dizer que e eu como fiquei calada durante cerca de 30 minutos acho que vou ter uma ligeira condescendência e compensação por parte do moderador estava eu a dizer que para que haja um processo eleitoral pacífico temos que cumprir a constituição da República de Angola cumprir a legislação eleitoral cumprir o princípio do pluralismo de expressão na comunicação social acabar com as perseguições de jornalistas independentes acabar com o clima de intolerância política e com a crescente onda de intimidação política dos militantes simpatizantes de outros partidos políticos para além disso temos que tem que haver igualdade de tratamento de todos os concorrentes políticos por outro lado estava eu a dizer que relativamente a legislação que se tem que cumprir nós temos a lei do registro eleitoral que ainda está em vigor essa lei do registro eleitoral diz claramente que o registro deve ser feito no exterior do país diz essa lei diz essa lei que os cidadãos no exterior do país devem ser todos registados todavia até o momento não houve o registro eleitoral dos cidadãos angolanos no exterior do país o número 3 do artigo 9 da lei 3 barra da lei 3 2005 de 1 de junho de 1 de julho estabelecia que o registro no exterior do país é realizado desde que sejam criadas as condições materiais e os mecanismos de acompanhamento pelas entidades competentes ora bem esta lei foi considerada foi declarada inconstitucional por violação do direito de sufragio ativo de cada cidadão angolano no exterior do país bem como como violação do princípio da igualdade isto está no acórdão do tribunal supremo enquanto tribunal constitucional de 15 de janeiro de 2008 e eu agradecia muito que os meus colegas juristas que gostam de se preocupar com essas questões do registro eleitoral fossem verificar este acórdão porque é extremamente importante e vê-se claramente que nós não podemos em 2008 deixamos de fora a comunidade angolana no exterior não podemos fazer a mesma coisa este ano relativamente à posição da UNITA a UNITA o seu comitê permanente esteve reunido e decidiu teve determinadas deliberações na última reunião do dia 13 de janeiro de 2012 e essas deliberações foram as seguintes reafirmar a necessidade de se conformar todos os atos de registro ao disposto no artigo 107 da Constituição da República de Angola por outro lado exigir do Partido Estado o fim imediato dos atos coercivos de recolha de dados dos cartões de eleitores exigir do Executivo nos termos do artigo 46 da Lei do Registro Eleitoral a publicação das listas com os nomes das pessoas que efetuaram o seu registro no período anual de registro que terminou a 16 de dezembro de 2011 isso porquê? porque houve a fase da atualização e nesse momento quem efetuou o registro deveria publicar as listas para se cumprir a lei já se está a saber que não se está a cumprir a lei informar a opinião pública que a UNITA pretende fazer uma auditoria técnica aos programas fontes às bases de dados sistemas de segurança e demais arquivos que constituem o ficheiro informático central do registro eleitoral portanto o objetivo desta auditoria é confirmar a boa qualidade da informação técnica armazenada desde 2007 e testar a integridade da base de dados a ser utilizada nas próximas eleições gerais isso porquê? porque a UNITA defende que com base no princípio do arquivo aberto e da transparência há necessidade e sobretudo com base no interesse público de cada cidadão eleitor há necessidade de se verificar se de facto o sistema o ficheiro informático central do registro eleitoral é de facto credível porque como sabemos e foram palavras do senhor ministro da administração do território há cerca de 600 mil a 800 mil eleitores mortos no ficheiro do registro no ficheiro central do registro eleitoral e portanto temos que verificar se já foi dada baixa a estes 800 mil cidadãos eleitores mortos por outro há denúncias de cidadãos menores de idade que estão a ser registados cidadãos estrangeiros que estão a ser registados e portanto há necessidade de se verificar se esse ficheiro que vai levar as próximas eleições que vai ser utilizado para as próximas eleições é credível por outro a UNITA também apela a todos os cidadãos que se registem portanto quem nunca se registou deve ir se registar quem já tem o cartão de eleitor deve ir confirmar o seu registro quem perdeu o seu cartão deve ir pedir uma segunda via quem souber de alguém que tenha dois cartões deve denunciar isso em qualquer dos comitês da UNITA e das autoridades públicas quem estiver a recolher ilegalmente dados dos cartões de outros cidadãos eleitores deve ser imediatamente denunciado portanto todos os cidadãos angolanos que de facto querem a mudança devem estar registados para no dia das eleições irmos votar por último queria dizer que em termos das promessas eleitorais que foram feitas aqui o meu colega representante do MPLA disse claramente que não foram cumpridas por imperativos de ordem económica eu devo dizer que todos sabemos que nesse momento estão desaparecidos dos 32 mil milhões de dólares do erário público angolano repito 32 bilhões de dólares do erário público angolano e portanto se de facto não cumprem as promessas por causa dos constrangimentos económicos e financeiros tem que explicar aos cidadãos angolanos onde é que para este dinheiro doutor o seu partido foi aqui então outra vez já chamada a conversa primeiro vamos embora vamos embora então para já que estamos a falar de democracia vamos ver estou no direito do uso da palavra as perguntas e reforços podem surgir depois sobre as laranjas maduras do empalado vamos então ouvir a nova democracia relativamente aquilo tudo que se falou até agora bom eu começaria naquilo que o seu moderador terminou aquela parte sobre se há incitação a violência problemas de resquícios políticos trazidos do conflito armado do conflito armado ou então das ingerências externas sobretudo ou até mesmo receio de perder as eleições ou até receio de perder as eleições bom sobretudo isto eu subscrevo a análise feita pelo deputado Ngole Cabanco quanto aos resquícios políticos e enfim e eventualmente aquilo que se pode entender como intolerância política ou a hipotética hipótese de ingerência externa dizer que o país para se democratizar é preciso também que os partidos políticos fundamentalmente se democratizem eles próprios porque são os propensos ao poder é preciso fazer-se um exercício a democratização interna dos partidos políticos e é preciso mas alguns já estão a realizar eleições sim Salazar no tempo dele em Portugal também realizava eleições na Itália em França também realizava-se eleições mas que já se sabia quem era o vencedor porque não se realiza a democracia não é não é só pela realização de eleições depende de que tipo de eleições e o quadro que se define sobre as três eleições portanto estou a receber o meu sinal com alguns cortes não, não, não é perceptível pode continuar a falar hoje o que nós temos exatamente aqui no nosso cenário atual e por aquilo que ouvimos dos rádio ouvintes que telefonaram há um problema visível e real sobre a injustiça social a ausência da justiça como tal e também o facto de existência da subestimação do cidadão enquanto detentor do poder constitucional porque é ele que lê é o detentor do X há outros aspectos que pude ressaltar porque eu já subscrevi para não ser repetitivo grande parte da intervenção da intervenção do deputado do Banco e também aqui da nossa jovem amiga doutora por isso é que precisamos sempre dos jovens para injetar sangue novo há problemas de facto nós temos problemas sérios de justiça social se o país se o país está a produzir aquilo que se produz os seus filhos como cidadãos devem beneficiar e nós assistimos que a distribuição da renda nacional não é equitativa portanto não há justiça social a qualidade de ensino deve melhorar de educação e ensino a qualidade de saúde deixa muito a desejar razão pela qual muitos que têm poder e dinheiro quando sentem doentes mesmo com uma dor do ouvido apanham o avião e vão no exterior para se tratar não há confiança aos nossos técnicos e se há receio que ao chegar lá os laboratórios os regentes nos laboratórios não funcionem então é preciso fazermos com que os cidadãos angolanos a todos os níveis ganhamos confiança às nossas instituições aos nossos técnicos e connosco mesmo o rádio ouvinte Domingos Ligeiro levantou questões de promessas que o aí o jovem Walter já respondeu e bem ou mal mas já respondeu é a resposta ao seu nível o senhor Cardoso Gonçalves procurou evidenciar uma série de situações mas que ao cabo ao fim tudo concorre para reclamação de problemas sociais porque isto e os problemas sociais são vários e num processo eleitoral que se avizinha já que o anterior foi amplamente está sendo amplamente criticado então num processo eleitoral que se avizinha os políticos os partidos políticos as coligações de partidos políticos devem evitar fazer promessas de coisas que não conseguem cumprir falsas promessas não devem constituir programas eleitorais dos partidos políticos concorrentes porque trai um pouco a expectativa dos cidadãos eleitores e defrauda a sua confiança em relação ao passado bom é é muita coisa subscrevi os outros colegas que me antecederam dizer que é preciso fazermos uma aposta séria na luta pela democratização do país na distribuição da renda nacional e também fazemos um exercício muito profundo para que os tais resquícios do passado não constituem o presente e muito menos o futuro porque precisamos ultrapassar as coisas do passado são do passado as coisas do presente e do futuro são do futuro e do presente e do futuro mesmo que deverão ser edificados portanto nós temos que saber viver na tolerância na diferença e na diversidade não podemos continuar agarrados aos fantasmas do passado que esses fantasmas mesmo o cemiteiro já não os conserva mesmo o cemiteiro já não os conserva nós precisamos ser nós mesmos olhando-nos com o olho de cidadãos compatriotas independentemente da 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 forma diferente como o outro nos olha mas temos que saber todos que todos somos necessários todos somos úteis e aliás um dos um dos um dos aspectos que eu preciso realçar aqui é que em muitas formações políticas pensa-se que o militante é superior ao povo mas o povo é que gera o militante o militante vem do povo e é preciso se respeitar esta diferença e nenhum partido político no mundo eu desafio quem dizer nenhum partido político no mundo ganha eleições apenas com seus militantes é uma utopia e é uma mentira posso mesmo desafiar nenhum partido político no mundo ganha eleições com os seus militantes ganha-se eleições sim com o concurso do povo porque é o povo por isso é que a Constituição diz quem detém o poder é o povo e é o povo que decide os seus governantes os seus dirigentes os seus representantes então é preciso respeitar-me certamente o fator povo independentemente dos militantes porque os militantes são uma gota d'água no contexto global do povo portanto eu não gostaria de ser muito longo embora pudesse porque os meus colegas aqui consumiram mais tempo mas eu gostaria de ser mais moderado e dar espaço para que o jovem Walter parece-me que antes mesmo do Walter responder a formulação feita pela antes mesmo do doutor Walter assim fica melhor responder a formulação feita pela doutora Mireia Naueba vamos abrir mais uma vez e será a última oportunidade para os nossos ouvintes intervirem desculpa desculpa eu quando chamo o Walter porque é meu jovem nas nossas relações e ele sabe que estou a falar do cota para demais para o jovem está a ser sincero obrigado então temos alguém ali alô muito bom dia o seu nome e o que é que faz no dia a dia amigo ouvinte bom dia ao meu auditor da igreja bom dia Mauro Santos bom dia aos convidados muito bom dia amigo ouvinte o seu nome e o que é que faz no dia a dia eu sou João Fernandes jornalista senhor senhor da jovem o seu contributo eu agradeço pela coragem do senhor Walter tenho de fazer presente aos estudos da igreja para este debate está um calor que está ali o meu bom dia especial também para a doutora Micaela é para dizer vou me direcionar vou me direcionar diretamente ao senhor Walter quanto à justificação que deu das promessas eleitorais só quero dizer ao senhor Walter que não é verdade os cidadãos angolanos já estão com uma visão diferente com uma forma muito crítica de encarar as coisas eu tenho certeza que quando se vai num debate disso como académico e numa capital como Luanda é preciso que se pensamos seriamente a resposta que vamos dar para as pessoas porque eu tenho certeza nos comitês de especialidade nas reuniões do partido ninguém vos questiona isso e quando se vem a rádio há que se levar uma resposta clara não é possível que um país em crise econômica internacional construa centralidade não é verdade disso e eu te garanto eu estou no círculo de muitos amigos ouvirmos isso ninguém olha essa resposta é preciso que o MPLA se prepara e esse é um calcanhar daqueles é preciso que o MPLA se prepara que diga com certeza a população porque que não cumpriu nem a 30% das promessas eleitorais não é crise econômica se fez muita coisa nesse país construiu centralidades num país e não se cumpre as promessas eleitorais por causa da crise econômica não é verdade é tudo muito obrigado João Fernandes e então continue em companhia deste espaço que está a abordar este tema o que fazer para um ano eleitoral pacífico eu queria pedir aos nossos ouvintes para desta vez então sermos um bocadinho mais sucintos porque o tempo também já não nos permite enfim uma abordagem mais ampla e diversificada alô muito bom dia quem está do outro lado e o que é que faz no dia a dia sim sim estou a falar com quem estou a falar com Pedro Sebastião senhor Pedro Sebastião o que é que faz no dia a dia eu sou desempregado sim senhor o seu contributo estamos a ouvir é assim falando deste tema eu vou ser muito simples dizer que realmente temos constatado que há problemas na democratização dos partidos políticos e nós queremos ser exigentes com o MPLA eu realmente vou dizer aqui há quatro anos há quatro anos modestamente há quatro anos se eu queria mudar nesse país agora dá para refletir um bocadinho o mundo está um bocadinho complicado com as crises econômicas financeiras que apresenta guerras estabilidade das nações eu garanto que há quatro anos eu queria mudar já tenho receio porque já vejo nos próprios partidos políticos há pequenas há uma estabilidade por causa de um milhão dois milhões cinquenta mil dólares há problemas nos partidos o povo Angola Cabango está isso Angola Cabango está isso o partido com problemas sérios já fala-se em duas aulas enfim são coisas pequenitas mas tem reflexão no nosso meio portanto o MPLA também tem suas estabilidades enormes mas não se esqueçamos que não se faz país de dia para noite eu não sou do MPLA não sou do MPLA não se faz país de dia para noite não vamos agarrar há quatro anos quatro anos quatro anos nos outros países quando se cumpre quando cumprem as promessas eleitorais em quatro anos mas um país com infraestrutura já país já organizado em todas as férias o país apresenta muitas debilidades muitas debilidades formação do quadro há debilidades isso não se faz não se dá uma ordem que a partir da manhã a coisa está feita está é um processo são dez anos nove anos de paz apenas quatro anos de promessas eleitorais e obviamente que possa surgir esses inconvenientes é normal mas que o MPLA está está com muita debilidade está mais acredito que ainda está com o horizonte bem definido muito obrigado comparadamente com os outros partidos infelizmente nós não temos uma posição que devemos assegurar eu há quatro anos já nem ser mudança mas estou dividido prefereço dar continuidade para cada instabilidade que os próprios partidos políticos da oposição apresentam é tudo amigo Pedro Sebastião sim sim é tudo muito obrigado então continuem a acompanhar-nos vamos ouvir então mais duas intervenções e voltarmos para o debate aqui na cabine porque estamos mesmo na reta final deste debate informativo que aborda o que fazer para um ano eleitoral pacífico penso que temos mais alguém ali alô muito bom dia alô bom dia o seu nome e o que é que faz no dia a dia amigo ouvinte eu sou Osvaldo Osvaldo Demetrio Sim Osvaldo o seu contributo eu tinha muita coisa para dizer mas em função do tempo vou sintetizar as coisas e dizer que devemos compreender que a arma mais poderosa que existe no seu dos homens é a língua porque ela nos condena e também nos liberta então devem os arquitetos dos dirigentes dos discursos dos dirigentes do MPLA terem muita cautela ao fazer os discursos de promessas para o povo dizia um grande pensador que em política não se deve falar de números exatos porque a sociedade é dinâmica e quem não acompanha a dinâmica da sociedade é o ultrapassado pelo tempo e eu sinto que o MPLA já foi tanto quanto ultrapassado pelo tempo por não compreender esse fenômeno devemos compreender também que existem uma série de critérios que devem ser avaliados para que alguém apareça publicamente e dizer que eu posso construir um milhão de casas e vivemos num mundo de mudanças e que o desenvolvimento econômico não depende somente de nós e que as crises econômicas são contagiosas tenho consciência que o MPLA está em melhor condição de governar Angola em relação aos outros partidos desestabilizados com muito respeito que eu tenho por eles mas aconselho mais uma vez que muito cuidado ao fazer as promessas primeiro prever e depois fornecer dados e não fornecer dados depois prever e dizer que eu não fiz isso por causa da crise econômica muito obrigado vamos atender o último ouvinte e centralizar então a conversa nesta reta final aqui na cabine com o nosso painel de convidados olá muito bom dia quem está do outro lado e o que é que faz no dia a dia Castelo Veia Castelo Veia Veia Sr. Castelo o que é que faz no dia a dia e o seu contributo vamos embora queremos ouvi-lo ok eu queria dizer que quando nós estamos quando nós queremos responder alguma coisa temos que ir daquilo que por fato acontece realmente não vamos buscar falsas promessas falsas respostas enfim não devo dizer que alô estamos a ouvi-lo sim o país está a pedir mudanças e as mudanças que nós estamos a pedir não queremos saber se é este ou aquele nós já tomamos conhecimento o país já tomou conhecimento a cerca de não sei de 32 mil milhões e os outros vêm aí dizer por causa da crise não é verdade este é na vertente do roubo que está acontecendo no país na vertente das eleições nós sabemos que só haverá eleições transparentes quando deixarem as pessoas de colher recolher os cartões coercivamente aos cidadãos e está a acontecer em que sítio amigo ouvinte está a acontecer em todo o lado está a acontecer no Quindale está a acontecer nos Boeng está a acontecer em todo o lado está a acontecer os sodas são as pessoas responsáveis na recolha desses cartões este é um lado agora a outra coisa que podemos fazer há rádios por exemplo a rádio igreja só está aqui a bater e estou a ver aí um presidente de um partido só está a falar para Luanda quando chegar por exemplo a rádio despertar ali não sei a rádio igreja não escuta como é que o país vai receber os conselhos que os presidentes dos partidos políticos estão a dar e ali é falta de liberdade e portanto as eleições se não emprestarmos muita atenção terão mais uma vez eleições com muitos problemas e talvez vai escandar o país não pode ser muito obrigado amigo muito obrigado amigo ouvinte foi a última intervenção o amigo Castelo Veia que deixou também substâncias positivas para o nosso debate na reta final vamos então dar a oportunidade ao doutor Walter para responder à questão colocada pela doutora Mirela Web e também pelos ouvintes queria pedir aos presentes uma vez que estamos na reta final podíamos até já acoplar nas intervenções que fazem o remato final porque o tempo urge muito obrigado doutor eu preferia eu preferia só responder depois do remato final que poderia ser depois dos outros intervenientes doutor se formos então eu sinto eu sinto não relativamente a doutora a doutora que fez no fundo foi uma nota de imprensa da comissão política da UNITA aquilo que está a dizer ou melhor aquilo que apresentou e que a UNITA tem estado ou apresentou na sua comissão é um trabalho que está a ser feito no parlamento com a elaboração dos diplomas e agora com a constituição da nova CNN e que todo este trabalho em que membros da UNITA também farão parte e de outros partidos vão ter que fazer é de facto preparar as eleições e a preparação das eleições vão decorrer de tudo aquilo que a vossa comissão política apresentou e a doutora apresentou no fundo uma nota desta comissão e a igreja deu essa oportunidade ainda bem relativamente à cultura do partido Estado eu acho que se de facto houvesse um partido Estado em Angola a doutora não seria hoje da UNITA teve formação na faculdade de direito em tempo de guerra e em tempo de paz a minha formação foi feita em Coimbra sim, sim em tempo de paz e em tempo de guerra esteve várias vezes em Angola e participou em tudo isto não se tornou um militar do MPLA e hoje muitos jovens são da FNLA são de outros partidos e portanto não são do MPLA a cultura tem muito a ver com aquilo que as pessoas assumem na sua vida enquanto ideia que querem para a vida agora uma coisa certa doutor é que o Estado que se faz desde 1975 as pessoas habituam-se a ela e as pessoas vivem com esse Estado e não é em 8 anos de paz e de democracia provavelmente que queramos que as pessoas mudem de mentalidade não é doutora isso é uma questão uma questão cultural uma questão de cultura uma questão de cultura não é isso uma questão de cultura não se muda de um dia para o outro é um processo e o que nós estamos a dizer que o Estado Democrático de Direito que estamos a edificar que tem as bases assentas em compromissos sérios ela se faz e eu concordo com o nosso mais velho que muito bem disse todo este processo se faz com o tempo nós não vamos mudar os sobras de um dia para o outro e eu acho que é necessário também respeitar os sobras que temos os nossos mais velhos e aqueles que representam as nossas ancestrais portanto não é só nós não podemos ver as pessoas e o Estado como meros analfabetos e que nós é que temos uma melhor ideia de Estado não eu acho que todos nós compreendemos que a edificação do Estado Democrático é um desafio e que estamos a fazê-lo e que a ideia de um Estado partido falso é uma ideia em que nós queremos passar em que muitos querem passar mas verdadeiramente o que estamos a edificar em Angola é um Estado Democrático e a clareza disso a evidência disso são as opiniões apresentadas pelos nossos ouvintes são pessoas que tiveram aqui que na guerra não tiveram nem em Coimbra nem em outro lugar tiveram aqui e hoje são da FEDELA são da UNITA são de outros partidos e são do MPLA portanto eu acho que relativamente a questão a questão da eleição dos angolanos no estrangeiro a doutora tanto é jurista como eu e a nova lei orgânica das eleições claramente refere-se a isto e toda legislação contrária à nova lei isto não é contrário porque há cidadãos angolanos no exterior do país que podem votar doutora ainda não interrompi portanto os estudantes os que estão em serviço os que estão doentes podem votar esses estão no exterior tem que ser registados e a lei do registro diz que esse registro é feito lá no exterior do país se aprender a calar vai entender o que eu estou a dizer e vou terminar a lei orgânica que foi aprovada agora muito bem define quem são os eleitores ou quem são os angolanos a nova comissão eleitoral que será aprovada provavelmente este mês vai tratar disto a CNN vai tratar disto o que significa dizer que até porque a própria UNIT é que estava a dizer que se devia suspender o registro eleitoral feito pela CNN ou perdão feito pelo Mato o Mato não tem competência constitucional para fazer o registro eleitoral e hoje a própria UNIT e concretamente a doutora vem dizer não o Mato não tem competência constitucional para fazer o registro eleitoral não tem não tem o senhor é que me mandou calar a boca isso é uma falta de respeito não há eu respeito porque até agora ninguém até agora ninguém até agora realmente interrompeu mas só para terminar então os eleitores no estrangeiro e decorre da lei que a UNIT aprovou por unanimidade vão ser de facto registados e a doutora daqui a meses nós vamos voltar a debater sobre isso e vai de facto confirmar isso relativamente a questão da ingerência ou não o mais velho já disse muito bem eu acho que há dinâmicas que podem influenciar o nosso país mas eu acredito sempre na seriedade do povo angolano acredito sempre na seriedade das instituições e dos partidos políticos e tenho certeza absoluta que não nos vamos deixar influenciar e que vamos de facto realizar as eleições que queremos para terminar eu acho que vou terminar só para respondendo a essas questões depois tenho o meu minuto os ouvintes foram claros eu relativamente as promessas peço desculpas eu fiz uma pequeníssima abordagem e só disse uma das razões ao ouvinte que João eu vou depois deixar o meu número de telefone vai contactar vamos ter um diálogo sobre as razões da crise internacional eu digo isso digo com alguma propriedade porque a minha tese de mestrado na Universidade Católica Portuguesa foi sobre o Banco Nacional da Angola e a crise financeira angolana tenho algum conhecimento científico sobre essa questão e gostaria de conversar com o ilustre João sobre isto somos jovens e é bom partilhar essas ideias os outros ouvintes foram unânimes quer dizer e eu acho que aqui é importante dizer é evidente que nós e que o MPLA poderá não cumprir com as promessas o MPLA é um partido feito por pessoas e é um partido dinâmico e portanto nós vamos perceber isso e vamos compreender isso agora certo é que da fraqueza que se registram dos partidos políticos da oposição que os ouvintes não é nem a minha palavra os ouvintes disseram é preciso tirarmos lição lição de que também decorre de uma boa paz eleitoral a preparação dos partidos políticos da oposição e o esforço que devem fazer para a unificação dos partidos políticos estamos aqui a falar de dois partidos políticos que seriamente é preciso tratarmos nisso a Unita e a Fenda Lá são partidos importantes para a democracia de Angola e são partidos com uma grande responsabilidade de pacificação interna porque se eles de antemão partem com as fragilidades que têm é evidente que os resultados que tiveram em 2008 serão piores e depois não vamos dizer que de facto é para lá é que é um outro debate isso só para dizer o Maiveiro muito bem disse que é um outro debate mas para dizer aos ouvintes sobre as promessas eleitorais que é um outro debate eu virei cá com os dados todos para esclarecer isso mas depois terei então o meu último tempo para muito obrigado senhor presidente bem muito obrigado devemos ter um profundo respeito pelos ouvintes que gastaram os seus impulsos para telefonar o João Fernandes jornalista demonstrou que é um homem atento um cidadão atento cego bem nos formos do país e não compreende como é que é possível construir-se grandes centralidades grandes entre aspas e não se cumpriram as promessas que foram feitas minimamente evidentemente e diz que não acredita no discurso do meu querido compatriota o jovem Walter Filipe o Pedro Sebastião diz que não é militante do MPLA mas penso que é um simpatizante e é seu direito não é seu direito ele diz que bem o que referiu-se que a FENELA tem duas aulas a FENELA não tem duas aulas é um outro debate a FENELA não tem duas aulas e num momento preciso num espaço preciso nós podemos desenvolver essa questão estou aqui em nome da FENELA como presidente reeleito no congresso realizado de 20 a 22 de dezembro no Cine São João no bairro Neves Bandinha bem o Oswaldo Demetrio faz algumas concessões e diz que o MPLA apesar de tudo é que está em melhores condições para governar está ou estará não está neste momento em melhores condições para governar porque tem uma governação sofrível uma governação muito criticada uma governação com pouca eficiência mas também isso pode ser um outro debate o Castelo Veia voltou à questão dos cartões dos cartões e disse uma coisa muito importante pode não ser tema deste debate a extensão do sinal da Rádio Iglesia da Rádio Confiança é uma outra situação uma outra questão que frisa uma profunda intolerância em relação à independência dos mídias um longo debate que dura anos mesmo com a presença de sua santidade que vinha convencido eu tive informações do fundo dos filhos de Inglês que o Papa Bento 16 vinha com a convicção que poderia arrancar do governo angolano a autorização para a extensão do sinal da Rádio Iglesia voltou desiludido esta rádio aqui não estou a fazer propaganda é uma tribuna importante da democracia melhor uma das tribunas importantes da democracia os seus debates o seu trabalho devia ser ouvido em todo o espaço nacional e o mesmo para a Rádio LAC que até é do MPLA até essa distração do próprio MPLA a LAC faz um trabalho interessante bem mas voltemos mesmo ao nosso tema exato e posso já fazer um armado final neste momento nós estamos a criar um quadro legal vamos produzir as leis que vão reger as eleições insisto para que o MPLA mantenha a postura que demonstrou durante as negociações e aprovação da lei orgânica quer dizer em termos claros e concretos que não façam uso abusivo da sua maioria mecânica com o olho para o país com o olho para os interesses dos angolanos o importante é termos leis viáveis da aplicação concreta para que se crie um quadro de tolerância política de convivência democrática na diferença repito programática ou ideológica e que no fim possamos ter resultados que dignifiquem os angolanos mas que sobretudo consolidem as liberdades individuais e coletivas dos angolanos evidentemente o processo do país caso contrário será uma autêntica farsa e aqui uma palavrinha quanto ao registro eleitoral que entrou na sua segunda fase é um processo importante para o peito eleitoral importantíssimo um registro mal feito um registro falseado vai criar condições vai introduzir um vírus para o resto do processo a doutora Miquela não falou no vazio num país sério os cidadãos que se registraram na primeira fase da atualização deveriam ser conhecidos publicamente porque eles foram registrados estão nos computadores mas isto não aparece pode dificultar a segunda fase pode dificultar o próprio processo em si então um apelo ao Mato que ainda digo bem ainda tem algumas no registro para que tome todas as disposições para que a segunda fase ocorra de maneira transparente livre sem atropelos também o meu partido tomou todas as disposições e lança um apelo veemente a todos os militantes simpatizantes e amigos para que se registrem para que atualizem o seu registro eleitoral só registrado é que se poderá votar e quem não se registrar o partido perde um voto e nós não queremos perder um voto porque queremos destronar o MPLA queremos tirar o MPLA do poder para fazer mais e melhor que o MPLA doutora muito obrigada acabar com a já para terminar acabar com a cultura do partido do estado de facto é ter direitos liberdades e garantias iguais para todos os angolanos e não apenas para os angolanos do MPLA água luz comida transportes saúde educação empregos e casas primeiro para os angolanos segundo para os angolanos terceiro para os angolanos e não apenas para os angolanos do MPLA um presidente da república eleito pelos angolanos dos angolanos e para os angolanos e não apenas para o MPLA oportunidades iguais para todos os angolanos e não apenas para os do MPLA os dinheiros do petróleo e dos diamantes para benefício de todos os angolanos e não apenas para os angolanos do MPLA esse é o projeto da mudança eu entendo que nós ao estarmos a participar nessas eleições vamos com o espírito de verdadeiramente unir a Angola e os angolanos em torno da mudança em 2012 portanto e para que isso aconteça para que tenhamos um processo eleitoral pacífico é necessário que não haja interferência do executivo nas competências exclusivas da CNE cumprimento exclusivo da Constituição da República de Angola e da lei já verificamos aqui que vários têm sido os atropelos à Constituição e à lei estabelecimento urgente de um clima de verdadeira reconciliação nacional acabar com essa intolerância política e essa intimidação com base em fatores políticos a imprensa pública e privada ser verdadeiramente livre e acessível a todos os angolanos em cumprimento do princípio do pluralismo de expressão que está na Constituição e igualdade de tratamento de todos os concorrentes políticos muito obrigada Nova Democracia Sr. João Castro Frida o tempo urge vamos então ao remate remate e dizer que a questão das informações que acabamos de ouvir neste debate sobre os registros eleitorais é preocupante daqui lançar o reto aquém de direito no sentido de tudo fazer para que essa situação seja controlada e esclarecida em tempo útil para que isso não se transforme num barril de pólvora que possa complicar e de que maneira o processo que se quer credível democrático e participativo dizer também que não basta produzir-se leis porque até Angola tem muitas leis e boas a dificuldade que a Angola tem é na implementação destas leis o grande problema que nós temos é este então queremos produção de boas leis ou a continuação de produção de boas leis mas também bem fiscalizadas bem controladas e bem implementadas porque a Angola não tem a falta de leis tem a falta de fiscalização na sua implementação prática e dizer também que neste processo todos os militantes diligentes e quadros da nova democracia estão convidados se não mesmo obrigados a registarem-se para votarem em massa porque o partido precisa e o país também reclama este direito porque é um direito de cidadão um direito de cidadania é preciso também tirarmos um calmante um calmante aos nossos colegas e compatriotas políticos para não incendiarmos ainda a casa porque ainda é cedo podemos lançar os vários apelos no sentido da harmonia porque nós da mesma forma como falei há pouco no início sobre as mídias nós como atores políticos podemos ser incendiários se não soubermos direcionar bem o nosso discurso às massas portanto a nova democracia veio para ficar e certamente para cooperar com todas as formações políticas nacionais quer com assento parlamentar quer com assento não parlamentar e principalmente participar com o povo angolano e fazer a diferença muito obrigado então doutora Walter Daniel para encerrarmos o espaço de um minuto então em um minuto para dizer que nós o MPLA continuamos ao serviço do povo angolano e de Angola é evidente que já conquistamos a independência é evidente que conquistamos a paz e vamos garantir a paz é evidente que é um esforço que tem que se fazer ingente sobre as melhores condições de vida para a população para todos nós todos nós que vivemos Angola e isso é necessário que todos os angolanos estejam disponíveis e trabalhem para de facto conseguirmos um melhor crescimento económico e um melhor desenvolvimento sustentável relativamente às eleições ao nível da Assembleia Nacional está a se elaborar os diplomas as leis para se organizar as eleições já se elaborou a lei orgânica das eleições agora falta a lei do registro e outras vai-se agora constituir a nova CNN a nova Comissão Nacional Eleitoral onde vão fazer parte de todos os partidos políticos e esta CNN independente com a participação de todos vai preparar e vai realizar as eleições que o MPLA acredita piamente porque está ao serviço do povo agulano que estas eleições como as de 2008 serão elas pacíficas serão elas transparentes e serão elas inclusivas porque há um desafio que é o desafio da Angola há um desafio que é o desafio do povo angolano que é todos juntos trabalharmos para que Angola seja um país digno e o seu povo seja um povo que vive em paz que vive em solidariedade e que acima de tudo seja um povo feliz muito obrigado e já faço extensivo agradecimento a todos os participantes pela FNLA o presidente Angola Cabango obrigado o ministério de confiança exatamente esteve a representar a UNITA a doutora Mirraela Neto Webber ela que é membro da comissão política esteve pela nova democracia o senhor João Castro Freedom ausência registrada pelo PRS ausência do senhor Manoel Muchito desculpa desculpa quando faz a minha apresentação é preciso recordar-lhe que tem o título e tem função assessor do presidente da coligação para os assuntos políticos e eleitorais e também licenciado em ciências empresariais senhora então o nosso agradecimento também para o amigo ouvinte que esteve durante este período a ligar para nós e participou de forma a contribuir para este debate despedem-se Quintino Candange e Mário Santos fiquem na paz de Deus que Jesus abençoe Angola África e o Mundo e que em 2012 tenhamos eleições pacíficas e justas até ao próximo encontro debate informativo tantos debates os camaradas não vão ouvir mais mesmo o doutor já despedecer doutor o engenheiro não é engenheiro o militar todos são comerciantes aqui ninguém sabe realmente os nossos debates são construtíveis que nós seguimos todos os dias tanta formação para nada tantos doutores estão no rock tantos debates já ouvimos todos de Arábia Eclésia pelo amor de Deus essa rádio é a única rádio tantos ministros ninguém controla esses camaradas medicamentos são uma tristeza os nossos laços são uma pobreza ensinam que se faz pela rua debate informativo das 10 às 12 aqui na Eclásica